Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência com lentes de contato e eu sei que tem muita gente que tem vontade de usar, tem curiosidade, tem algumas dúvidas de como que funciona. Eu espero muito que esse vídeo ajude vocês. Então eu vou começar contando sobre a minha história, de como que eu comecei a usar lentes de contato. Bom, há muito tempo atrás eu fui no oftalmologista e aí ele viu que eu precisava usar óculos, que eu tinha um pouquinho de miopia, eu tinha assim nem meio grau em cada olho e aí ele me receitou pra fazer o óculos e tudo mais. E aí eu fiz o óculos, só que eu não usava de jeito nenhum o óculos, gente, porque eu não sentia diferença. Era menos de meio grau em cada olho, então eu não sentia diferença assim quando eu usava o óculos. Então eu acabei deixando ele de lado e aí eu não usava e eu não gostava muito de usar óculos, não tava acostumada e eu não gostava. Então eu acabei deixando ele de lado e não usei durante muito tempo. Só que aí depois de um bom tempo, depois de muito tempo, eu percebi que eu tava com muita dificuldade de enxergar. Assim, até pra pegar ônibus, assim, eu ia pegar ônibus, eu não conseguia enxergar o ônibus que tava vindo. Eu ia no Mac, eu não conseguia enxergar os preços, os lanches. E aí eu vi que eu tava precisando voltar no oftalmologista porque o negócio tava ficando sério. Bom, aí eu voltei no oftalmologista, tava com mais de um grau e meio de miopia e astigmatismo. E aí eu tive que usar o óculos. E eu fiquei muito triste porque aumentou o meu grau porque eu não usei o óculos, era pra eu não ter usado. Porque o meu grau era baixinho, se eu tivesse usado ele não teria aumentado tanto. Então eu fiz o óculos, pedi pra fazer o óculos de novo com esse grau. E aí quando eu coloquei, gente, o óculos, eu enxergava tudo. Eu enxergava cores, eu enxergava letras. Gente, eu coloquei o óculos na loja e eu fiquei assim. Meu Deus, tô enxergando tudo. Parecia outro mundo. E realmente é uma grande diferença. Só que eu não me acostumei a usar óculos. Eu vou jogar real com vocês. Eu me sentia feia de óculos. Eu não me sentia bonita. Eu fazia uma maquiagem, não ficava legal. Eu não gostava de usar óculos. Às vezes eu ia sair pra algum lugar, colocar uma roupa bem bonita. E aí eu tinha que usar óculos. E não combinava. Então eu fiquei pensando. Eu falei, e se eu usar lentes de contato? Como que será? Será que eu vou conseguir? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu procurei minha oftalmologista. E aí eu conversei com ela sobre a possibilidade de usar lentes. E aí ela falou que eu poderia usar sim as lentes. E aí ela me indicou uma lente do consultório mesmo. De uma marca que eles utilizavam no consultório. E aí eu ia ter toda aquela preparação, adaptação e tudo mais. Se eu ia me adaptar, se eu ia conseguir usar. E eu confesso pra vocês que o primeiro dia, gente, eu não consegui colocar de jeito nenhum. Eu não conseguia colocar. E quando ela colocava pra mim, minha oftalmologista, eu não conseguia tirar. Eu não conseguia colocar e nem tirar as lentes. E aí eu tentando, tentando no consultório, até que eu consegui colocar. E tinha muita dificuldade pra tirar. Bom, mas mesmo assim eu fui pra casa, eu levei as lentes. E aí eu fui tentando colocar em casa e eu não conseguia. Eu deixei as lentes de lado e eu não conseguia colocar de jeito nenhum. Eu não usava e eu tava super preocupada porque eu tinha comprado as lentes, tinha pagado caro. E eu não conseguia usar e eu tava super frustrada. Mas aí, com muita persistência, gente, eu consegui colocar as lentes. Consegui usar. E aí eu, nossa, fiquei super feliz porque eu acostumei muito. Graças a Deus, eu me adaptei muito. E assim, a sensação é de como se eu enxergasse mesmo, se fosse os meus olhos. Eu não sinto a lente. É como se ela fizesse parte de mim. Bom, existe vários modelos, vários tipos de lente, várias marcas, tudo. E isso você vai definir com o seu médico oftalmologista, qual que vai ser melhor pra você. Se você vai poder utilizar lente, tem pessoas que não podem usar lente de contato. Então você precisa passar no médico, não adianta você querer usar por conta própria. Você precisa fazer o exame, ver qual que é o seu grau direitinho. Existem vários preços de lentes, porque muda também o modelo. Se você vai usar só pra miopia, é um preço. Agora, se você vai usar uma lente tórica, que é pra corrigir, vai, vamos supor, miopia, astigmatismo. Então já vem o grau certinho da lente, então é um pouquinho mais cara. O guardinha nunca passa essa hora. Nunca. Quatro horas da manhã. Mas hoje ele tem que passar. Só porque eu tô gravando vídeo de madrugada. Bom, eu uso lentes já tem uma média de quatro anos. E acho que é uns três anos. Eu uso só uma marca, que é a Kiviu 2. Gente, eu me adaptei muito com essa marca, com essas lentes. É como se eu não estivesse usando nada. E elas têm um preço muito acessível. Eu pago na caixinha com três pares, R$90, R$99, dependendo do lugar. Mas, reforçando aqui, tudo vai depender do tipo de lente que você for usar. Bom, e eu armazeno elas nesse estojinho aqui. Vocês já devem ter visto. Que ele tem... Aqui ele tem escrito D e E, que é direita e esquerdo. E aí, eu sempre guardo nesse estojinho. E eu ultimamente, assim, eu uso várias soluções diferentes, de marcas diferentes. Então vai depender do preço. Eu vejo de acordo com o preço. Porque tem da Renault, tem Optifree. Tem várias marcas de solução pra limpar a lente. Ultimamente, eu ando gostando de usar essa aqui, ó. Que é a Bioswack. Que ela é uma marca... É um produto europeu. E tem um preço bem mais acessível que as outras. E, sem me contar na promoção, eu gosto de comprar esse maiorzinho. Que aí já vem um grande, um pequeno. E aí vem um estojinho. É um kit que vem. E o preço é uma média de R$35,00, mais ou menos. Dependendo, R$35,00, R$38,00. Depende da marca. Esse aqui, acho que eu pago uns R$35,00. Eu esqueci o preço agora. É porque dura demais, então eu acabo esquecendo até o preço. Mas eu uso ela pra limpar. Então vocês precisam usar uma solução de limpeza específica pra lente de contato. Sempre bom você higienizar elas antes de colocar. E quando você tirar pra guardar, sempre trocar a solução que fica aqui dentro. Lavar o estojinho, trocar de estojinho. Gente, eu já tenho um post no meu blog que eu fiz há um tempão. Eu nem lembro quando que é que eu fiz. Mas eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Que é sobre as lentes que eu uso, se vocês quiserem saber mais sobre ela. Eu super recomendo a marca, porque já tem um tempão que eu uso. E é uma marca super confiável e muito conhecida. Caso vocês queiram testar a marca, no site deles vocês conseguem se cadastrar e pegar um voucher. Pra levar no seu oftalmologista. E aí eles conseguem te dar uma amostra grátis. Pra ver se você vai se adaptar com as lentes. Chega de falar que eu falei demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar aqui nos comentários pra mim. Pra me responder pra vocês. Porque eu acho que é muita coisa pra falar num vídeo só. Mas eu vou agora mostrar pra vocês como que eu coloco. Como que eu tiro. E como que eu limpo as minhas lentes. Dei um super zoom aqui. E é super fácil tirar as lentes. Vocês vão olhar pra frente. Certo? Se você tiver de frente pro espelho. E aí com esses dois dedos, vocês vão fazer uma pinça assim ó. Com o dedo polegar e o indicador. E assim gente. A unha, ela influencia um pouco. Se você tiver a unha grande, você vai ter dificuldade de tirar. Eu confesso que quando elas estão bem grandes assim. Eu fico com dificuldade. E aí eu tenho que lixar assim um pouco mais essas duas. Agora tá curtinha. Mas eu sempre tenho que lixar um pouquinho essas duas. Pra poder remover a lente. Então vocês vão fazer como se fosse uma pinça. Olhar pra frente. Geralmente eu abro assim ó. E ó. Só pegar aqui ó. Pronto, tirei. Super fácil. Bom, agora eu tirei. E eu vou lavar. Pra poder colocar de novo. Bom, primeiro eu vou lavar minhas mãos com o sabonete. Agora com a mão bem sequinha. Eu vou pegar minha lente de contato. E eu vou colocar ela aqui na palma da minha mão. Bem assim. Agora eu vou pegar a solução de limpeza. E vou colocar algumas gotas aqui. E agora com o dedo. Eu vou esfregando assim ó. Bem de leve. Depois que eu esfreguei. Eu jogo mais um pouquinho da solução. E já tá pronta pra usar. E aí pra pegar a lente. É só pegar aqui ó. Na pontinha dela. Colocar nessa parte da mão. Certo? E aí com o dedo indicador. Você vem aqui ó. Embaixo dela. E aí ela fica assim ó. Certinha na ponta do dedo. Pra você colocar. Bom, tô com a minha lente aqui lavadinha. E agora eu vou colocar. E é só você. É bem fácil de colocar. Você vai olhar pra frente. E abrir aqui a parte de baixo. Se você piscar muito. Você tem que segurar as duas partes aqui ó. Pra ele não fechar. E a lente. Você vai só encostar. E ela mesmo já vai colar assim. O seu globo ocular. Ó. Ó. Tá vendo? Ela mesmo já cola. E aí você pisca. E ela já vai pro lugar. Gente. Não dá pra ver que você tá usando lente. É muito difícil assim. Alguém perceber que você tá usando. Eu tô usando maquiagem. Não poderia estar. Pra colocar. Mas é só pra mostrar pra vocês. Bom gente. Depois de um tempo. É. Você que se acostuma. Seu olho se acostuma. E aí você não pisca mais. Nas primeiras vezes. Você vai piscar assim. Ficar piscando sem parar. Desesperadamente. Porque dá muita aflição na hora de colocar. Mas depois de um tempo. O próprio olho acostuma. E aí quando você coloca o dedo assim na frente. Ó. Você nem pisca. Eu super indico. De verdade. Quem tem vontade de usar lente. É. Não tem segredo. É super fácil de usar. No começo é difícil. Confesso. Mas depois gente. Fica. Vira sem fichinha. Gente. Se vocês ficarem com alguma dúvida. Alguma coisa que vocês queiram perguntar. Deixa aqui nos comentários pra mim. Que eu vou responder todos pra vocês. Não esqueça de deixar seu like. Se você gostou desse vídeo. De se inscrever aqui no canal. E não esqueça de ativar as notificações. Pra você receber aí todos os vídeos que eu posto. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.